Não vale a pena falar mais porque já se falou de mais. E eu até vou citar uma coisa de um escritor, um romancista irlandês, que em 1925 ganhou o Prémio Nobel da Literatura, Bernard Shaw. Ele dizia, nunca lutes com um porco, porque em primeiro lugar ficas sujo, e segundo o porco, gosto é que tu lutes com ele. Aqui está o porco. Ah, porco, sou bujo do caralho. Seu cabrão, deve dinheiro a toda a gente. És um mentiroso, mentir sou sócios. Só que os sócios dos partos são os otários do caralho, é tua sorte. Ah, o outro deu cabotinho agora, com aquela saída. A buscar!